Quem nunca dirigiu embriagado Jorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga, tô na torcida pra ser top 1 da sua vida CD Especial 20 anos, apresenta Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida DJ Vinícius Araújo, 034 Jorei na calçada dela, fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem, dizendo cê é louco, louco outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Faz assim ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida Tô na torcida pra ser top 2 da sua vida